Nas aulas anteriores, na nossa apostila de número 3, tivemos a oportunidade de trabalhar com você as funções modulares e as funções exponenciais. Fizemos alguns exercícios, apresentamos alguns exemplos e hoje nós iremos efetuar as atividades de sua apostila, mais especificamente da página de número 49. E a primeira das questões que surge para nós é a seguinte. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. Um automóvel parte do quilômetro zero no sentido indicado na figura a seguir, dirigindo-se a uma cidade a 250 quilômetros do ponto de partida. Em um dado instante, X denota a distância do automóvel ao quilômetro zero. Nesse instante, a distância do veículo ao posto de gasolina é. Meus amigos, qual é o raciocínio que eu tenho que ter aqui? Vamos pensar. Da posição do automóvel até a cidade, 250 quilômetros, da posição do automóvel até o posto, 100. O que ele quer que a gente entenda é qual é a posição X que o automóvel vai estar. Vamos pensar. Se esse automóvel está localizado no quilômetro 100 dessa estrada, se o posto está localizado no quilômetro 100 dessa estrada, e que a quantidade de quilômetros andado pelo automóvel é X em relação ao posto, eu tanto posso ter o automóvel situado antes do posto como depois do posto. Então, eu posso ter uma situação aqui ou uma situação aqui à direita. O que é que eu vou ter que fazer? Existe uma grandeza chamada módulo, que a gente já aprendeu com você. Vamos lembrar aqui do primeiro exemplo que eu coloquei quando a gente estava estudando. Colocar a origem aqui. Aqui X e aqui menos X. Daqui para cá, a distância é X. Daqui para cá, a distância também é X. Como é que a gente faz para diferenciar na reta numérica valores negativos e positivos? A gente chama isso aqui de módulo. O módulo vai ser exatamente esta condição. A distância entre o termo e a referência é a mesma. O que muda simplesmente seria o nosso sinal. Então, para eu fazer isso aqui, eu fazia na função módulo. Eu faria a distância que é X, que eu não sei quanto que é, menos 100. Essa aqui seria a nossa estrutura. Por quê? Porque quando eu faço X menos 100, eu posso ter... Olha aqui, lembre-se. Eu posso ter a seguinte situação. Veja o que eu vou lhe mostrar aqui. Quando a gente faz módulo de X menor do que K, K é um valor qualquer, eu escrevo menos K menor que X menor que K. É assim que eu faço. Então, aqui é o raciocínio que eu estou apresentando para vocês. Ele pode estar tanto à esquerda como à direita do posto, que referência que a gente possui. E a questão de número 1, eu iria marcar a letra D, para representar essa situação. Na questão de número 2, ele nos traz uma raiz quadrada com um termo no seu interior elevado ao quadrado, mais outra raiz. Quando a gente não trabalha com módulo, preste atenção, a gente já pega logo querendo fazer aqui, opa, isso aqui é A menos B ao quadrado, eu vou fazer isso aqui, quadrado a diferença, quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Não use esse caminho. Deixa eu ensinar outro que é mais fácil. Quando a gente trabalha com módulo, especificamente aqui no exercício de número 2, a gente tem que lembrar o seguinte, vê se você lembra disso, raiz quadrada de X ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de módulo de X. Esse é o caminho, essa é a saída. Como assim, Vanks? Eu vou escrever assim, aquela estrutura lá, eu vou escrever módulo de raiz de 5 menos 6, mais raiz de 5. Olha só como é que eu vou fazer. Cada exercício, a gente tem que lembrar um detalhe do que já foi estudado anteriormente. Esse exercício exige-nos o seguinte, quando eu tenho A menos B, isso aqui vai ser igual a A menos B, se o A for maior do que o B. Como assim, Vanks? Se o primeiro termo for maior do que o segundo. Eu também vou ter A menos B igual a sabe quem? A B menos A. Como? Você está trocando aqui. Se A for menor do que B. Quando o primeiro termo, na diferença dentro de um módulo, for maior do que o segundo, só repetir. Quando o segundo termo for maior do que o primeiro, eu inverto a operação. Por exemplo, olha, o que eu tenho raiz de 5 menos 6. Meu amigo, raiz de 5 é menor do que 6. Raiz de 5 é pouco mais de 2. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai, como o segundo termo é maior do que o primeiro, ele vai encaixar aqui nessa condição. Como é que vai ficar isso? 6 menos raiz de 5. Olha que beleza. 6 menos raiz de 5. Essa é a resposta da raiz quadrada de raiz de 5 menos 6 ao quadrado. Mas, quem é que está aqui na frente? Raiz de 5. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Faço isso. Minha resposta final, o que é que sobrou? Apenas 6. Eu vou lá e marco a letra A. Muito cuidado. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Muito cuidado. Não querer fazer, cancelar este 2 com o índice da raiz. Não faça isso. Escreva na função modular. Resposta, questão número 2. Letra A. Questão de número 3 diz assim. No jogo em busca do tesouro perdido, o jogador da vez sorteia uma ficha que contém um desafio matemático, o qual o fará pular determinado número de casas de um tabuleiro caso ele acerte o problema. Elaine sorteou uma ficha que continha o seguinte conteúdo. O número de casas que você poderá pular corresponde ao número de soluções reais da equação módulo do módulo de x menos 1 igual a 1. Qual a quantidade de casas que ela deverá pular? Pessoal, este jogo aqui, em busca do tesouro perdido, você tem um desafio matemático. Então, ela vai saltar lá no joguinho, ao invés de usar dados, ela usa expressões matemáticas. Aqui você tem módulo de x menos 1 igual a 1. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver. Como é que a gente resolve isso aqui? Quando a gente vai fazer o módulo de x, vamos colocar aqui para você lembrar. O módulo de x vai ser igual a x ou igual a menos x. Igual a x, se o x for maior ou igual a zero. Menos x, se o x for menor do que zero. Onde é que você quer chegar? Você vai pegar essa expressão, módulo de x menos 1 igual a 1, resolve. Depois, você faz módulo de x menos 1 igual a menos 1. O primeiro passo é esse. Módulo de x menos 1 igual a 1. Vou jogar esse moço para cá. Módulo de x igual a 1, mais 1. Módulo de x igual a 2. Pensa comigo. Quais são os números que possuem módulo igual a 2? O 2 e o menos 2. Concorda comigo? Olha aqui. Por quê? O módulo de menos 2, se eu colocasse assim, o módulo de 2. Veja só. Eu estou escrevendo aqui as soluções, mas eu vou te mostrar por quê. Se eu colocasse o módulo de menos 2, quanto é que ia dar? 2. O módulo de 2 positivo? 2. Então, ambos obedecem a resolução aqui. Duas soluções já. Duas. Só que não terminou. Você vai fazer agora com quem? Com menos 1. O segundo passo vai ser com módulo de x menos 1 igual a quem? Você não já fez com 1 positivo? Já. Agora você vai fazer com quem? Com menos 1. módulo de x vai ser igual a menos 1, mais 1, porque esse termo vai passar trocando sinal. Módulo de x igual a 0. Amigos, quem é que tem o módulo de x igual a 0? Somente ele. Número de soluções. Quantas casinhas a Elaine vai pular no jogo em busca do tesouro perdido? Você tem menos 2, 2 e 0. Você tem quantas soluções? 3 soluções. Resposta à questão número 3 seria a letra C. 3 soluções. Muito bonita essa questão. Questão de número 4. Em um período de eleições, uma pesquisa de opinião revelou que um candidato tinha 43% das intenções de votos. Se a margem de erro das pesquisas era de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e x é o percentual que esse candidato efetivamente teria na época, pode-se afirmar que, meus amigos, qual era a pesquisa, qual foi o resultado da pesquisa? O candidato estava com a quantidade de 43%. Só que esse exercício, ele traz para nós que a pesquisa tem uma margem de erro. Isso aqui é uma constante que a gente vive em ano de eleições. As pesquisas, quando falam em margem de erro, ela quer dizer o seguinte, do 43 ele pode variar para mais ou para menos. Qual foi a percentual que ele te deu aí? A margem de erro foi de 2%. Então, quais seriam as situações que você teria? Você teria 43 menos 2, poderia ser 41%. 43 mais 2 seria 45%. Concorda? Beleza, mas isso aqui não é o suficiente para escrever esta resolução na forma de módulo. Por quê? Porque aqui você ia fazer assim, 41 menor ou igual. Qual foi o valor que ele disse que você considerasse o número de votos dele? Lanx, ele mandou a gente trabalhar com o x. Então, beleza. 41 e o outro? 45. Qual foi o valor mesmo que ele trouxe para nós para efeito de cálculo, Lanx? O que ele trouxe para nós? Ele trouxe 43. Então, vamos pensar aqui. Como é que seria trabalhar com 43 nesta condição? Você vai pegar o 43 e vai jogar nessa estrutura. Como, Lanx? Isso aqui nada mais é o que eu estou querendo te mostrar. Com a margem de erro, não precisava nem você escrever 45 e 41. Mas eu queria mostrar com a margem de erro. Por quê? Com a margem de erro, ela permite o quê? 41 menos 43. Porque seria o termo que você teria, né? Tirando 43 de todo mundo. E 45 menos 43. Olha o que você teria aqui. Menos 2. Menor que x menos 43. Menor que 2. Essa seria a condição percentual desse nosso amigo aqui. Lanx, como é que a gente resolve isso aqui para efeito de escrever em uma função modular? Para resolver esse exercício aqui, você teria que lembrar desse detalhe bem aqui. Vamos lembrar disso aqui. Isso aqui é o x da questão. Quando eu tenho um módulo de x menor ou igual a zero, ou menor ou igual a qualquer outro número, eu não vou colocar o zero, não. Vou colocar qualquer número aqui. Vou colocar uma letra qualquer. Vou colocar o k. Pronto. Quando eu tenho uma inequação, isso aqui é uma inequação. Por que você sabe que é uma inequação? Porque tem sinais de diferença. Menor ou igual, maior ou igual. Quando a gente tem um módulo numa inequação, a gente pega esse moço que está aqui e faz assim, ó. Menos k, menor ou igual a x, menor ou igual a k. A gente escreve dessa forma. A gente escreve dessa forma. Desculpa, o telefone tocou aqui. Eu tenho que tirar. Tem uma pessoa ligando aqui. Menos k, menor ou igual a x, menor ou igual a k. Neste caso aqui, quem representaria o meu k? Quem representaria o meu k? x menos 43. Então, quem seria a minha resposta? Qual é o nosso amiguinho aqui? x menos 43. Você vai trabalhar aqui com menos 2 e com 2. Como é que eu poderia responder isso aqui na condição de escrever na forma de módulo? Muito simples. Quem seria o nosso x aqui? A estrutura que está aqui dentro. x menos 43%. Pronto. Menor ou igual. Quem é que está no extremo negativo e no outro extremo positivo? O 2. Pronto. Aqui, ó. Essa estrutura seria módulo de x menos 43%, menor ou igual a 2%. Você pode colocar aqui o 2%, que é para deixar tudo na forma de porcentagem. Eu ia procurar aqui nas alternativas e ia encontrar isso na letra E. Eu, mais uma vez, ratifico. O mais importante desse exercício é isso. Na inequação, o módulo de alguém menor ou igual a um número real qualquer, você coloca na estrutura de intervalo. Coloca para o lado esquerdo o menos, para o lado direito o mais. Na questão de número 5, ele diz assim. Cerca de 90% das bactérias de automóveis... Desculpe, bactérias não. Perdão. Cerca de 90% das baterias de automóveis produzidas por uma empresa tem tempo de vida x em meses, que satisfaz a desigualdade x menos 24 sobre 4, menor ou igual a 1,65. Vamos lembrar do que eu acabei de falar? Como é que eu faço módulo de x menor ou igual a k? Como é que eu faço? Menos k menor ou igual a x menor ou igual a k. Acabei de mostrar isso aqui para você na questão anterior. Aí ele pergunta o seguinte. Qual a diferença entre o maior e o menor? Bom, como é que você escreveria aquilo ali? Bom, você ia pegar e fazer exatamente como eu fiz anterior. Quem é o seu amiguinho k aqui? Nesse caso aqui seria 1,65. Você ia ficar assim. Menos 1,65. Menos 1,65. Menor ou igual a x menos 24 sobre 4. Menor ou igual a 1,65. Bom, o que você vai ter que fazer aqui é sumir com estes números que estão aqui. Por quê? Porque você não pode ficar nem com este 4, nem com este 24. Então, você vai ter que dividir isso aqui em duas partes, a resolução 16. Primeiro, para eliminar um 4 que está dividindo, você tem que multiplicar todo mundo por 4. Para eliminar um 24 que está negativo, você tem que somar todo mundo a 24. Então, primeiro passo. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro, multiplicar todos por quanto? por 4. Quando você fizer isso, vai ficar 1,65, 3,30, 6,60. 6,60. Desculpe, tivemos um problema técnico aqui. 6,60. Menor ou igual, o 4 vai sumir, está vendo? x menos 24. 6,60. Pronto. Segundo passo. Qual vai ser o segundo passo? Para sumir com este menos 24? Somar todos com quem? Com 24. Porque aí você some com este 24 negativo que está aqui. Vai ficar menos 6,60 somado com 24. Menor ou igual. x menos 24 somado com 24. E por último, 6,60 mais 24. Bom, quanto é que vai ficar aqui, Vanks? Quando eu fizer 6,60 negativo com 24, eu vou ficar com 17,40. O menos 24 daqui soma, vai ficar só o x. E quando eu somar 24 com 6,60, vai ficar 30,60. Então, aqui estaria a nossa resposta. Não, não foi isso que ele perguntou. Qual foi a pergunta efetuada no exercício? Qual a diferença entre o maior e o menor valor que x pode assumir? Olha lá. Quem é o maior? O maior valor assumido é 30,60. Quem é o menor valor assumido? 17,40. 30,60 menos 17,40. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar 13,20. 13,20 ou 13,2. Nossa resposta na questão número 5 seria a letra D. A questão de número 6 diz assim. Seja A um número real. Considere as parábolas de equações cartesianas y igual a x2 mais 2x mais 2 e y igual a 2x2 mais ax mais 3. Essas parábolas não se interceptam se e somente se. Não se interceptar. Você lembra qual é a característica da equação de segundo grau, não lembra? A equação de segundo grau, quem define o comportamento de uma parábola em relação a quaisquer interseções é o delta. Se você lembrar aqui, se você puxar pela memória, quando o meu delta é positivo, olha o que acontece lá com o gráfico. Você intercepta duas vezes. Quando o delta é igual a zero, o que acontece com o gráfico? Não existe uma única interseção. Quando o delta é negativo, o que acontece com o gráfico? Não intercepta o eixo horizontal. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Meus amigos, para que duas retas sofressem interseção, seria necessário que você tivesse uma igual a outra para achar os zeros da raiz, ou seja, onde é que ambas iriam se interceptar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a equação da primeira estrutura e igualar a equação da segunda estrutura. Quem é que você tem aí? Bom, eu tenho x2 mais 2x mais 2 e a outra. 2x2 mais ax mais 3. Vamos jogar todo mundo para o membro só. 2x2 menos x2 mais ax menos 2x mais 3 menos 2 igual a zero. Isso aí que a gente tem? Vamos juntar os termos idênticos. 2x2 menos x2 fica x2. Aqui é o a. E o segundo é o menos 2. Ambos têm a mesma variável, que é o x. A variável é o x. Então, o que você vai fazer? Você coloca x em evidência. Porque ele é o termo da equação de segundo grau. Se você colocar o x em evidência, vai ficar quem aqui? a menos 2. a menos 2 dentro do parênteses e o x aqui. 3 menos 2 dá 1. Pronto. Aqui está nessa equação. Bom, como ele pede para que a gente não tenha interseção, o que ele diz aí, para não tocar, o que a gente poderia fazer? Fazer o delta de qual condição? Menor que zero. Delta menor que zero. Quem é delta, Vanks? Eu não me lembro. Claro que lembro. Delta é b2 menos 4ac. Tem que ser menor do que zero. Só que você tem que vir aqui e olhar quem é o seu a. O a é o termo que acompanha o x2. Seria quem? 1. O b é quem acompanha o x. A menos 2. E o seu termo independente. 1. Agora, você vai substituir. Nossa, Vanks, a gente tem que ter muito cuidado. Porque uma passagem, um sinal, um expoente, te perde tudo. Exatamente. B2 vai ficar como? B2, a menos 2 ao quadrado. Menos 4, a que é 1. E c, que é 1. Tudo isso menor que zero. O que é a menos 2 ao quadrado? Você lembra que é a menos 2 ao quadrado? Lembra? Claro que lembra. Mas você não vai desenvolver isso aqui, não. Você está trabalhando com módulo. Olha lá as alternativas. Você tem que escrever a sua resposta baseada na definição de módulo. Não adianta você fazer o quadrado da diferença aqui. Então, aqui vai ficar a menos 2 ao quadrado. A menos 4, menor que zero. A menos 2 ao quadrado, menor que 4. Como eu quero, na resposta, uma definição em caráter modular, o que é que eu vou lembrar? Ah, meu amigo, o segredo é isso aqui. Eu sei que você vai fazer, porque você é inteligente. O que é que é módulo de x ao quadrado? É você colocá-lo dentro da raiz. Olha só que interessante. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado dentro da raiz, é o módulo. Vanks, o que é que você vai fazer aqui? Eu vou colocar raiz em ambos. Vê se você concorda comigo. O que é que eu vou fazer? Raiz de a menos 2 ao quadrado, menor que a raiz quadrada de 4. O que é que seria a raiz de a menos 2 ao quadrado? Veja o que eu acabei de colocar aqui do lado. Módulo de quem? Nessa questão. Módulo de a menos 2. Pronto. Menor. Quanto é esse quadrado de 4? 2. Olha a resposta. Modo de a menos 2, menor que 2. Você iria marcar a letra C. Vanks, essas questões de módulo, a gente tem que ficar esperto, né? Porque essa questão aqui, a minha vontade era desenvolver o a menos 2 ao quadrado. Você iria desenvolver o a menos 2 ao quadrado, você iria achar o valor de a. Ele não está perguntando o valor de a. Ele está querendo uma condição. Então, a resposta à questão número 6 é a letra C. Como nós temos ainda alguns minutos, eu sabia que isso ia acontecer, eu trouxe para vocês aqui dois exercícios como atividade complementar ou atividade extra, que são equações modulares e inequações. Isso aqui não tem na sua apostila. Isso aqui é uma atividade extra em função da nossa disponibilidade de tempo. Vamos raciocinar juntos. Quando você tiver uma equação modular, equação à igualdade, você faz o seguinte, você calcula duas vezes. No primeiro passo, você faz exatamente como está escrito lá. 3x menos 2 igual a 7. Passe o 2. 3x vai ficar igual a 7 mais 2. 3x igual a 9. x igual a 9 dividido por 3. x igual a 3. Faça a mesma coisa, preste atenção, invertendo o sinal do segundo termo. Como é que vai ficar? 3x menos 2 igual a menos 7. Passe esse 2, vai ficar assim, 3x igual a menos 7 mais 2. 3x igual a menos 5. x igual a menos 5 sobre 3. Você observou o que eu fiz? Eu calculei para um positivo e para o outro negativo. Vanquist, no segundo exemplo, você colocou dois módulos. O que é que eu devo fazer? Nas equações modulares de um módulo igual ao outro, mantenha o primeiro e varie o segundo. Mantenha o primeiro. Como é que vai ficar? 4x menos 6 igual a 2x mais 2. Pronto. Do jeito que está aqui, você faz o quê? Joga variável para um lado, joga número para o outro, trocando os seus sinais. Você vai ficar assim, 4x menos 2x igual a 2 mais 6. 2x igual a 8. Meu x vai ser 8 dividido por 2. Meu x vale 4. E o segundo passo, como é que eu faria? Mantenha o módulo inicial. Você vai deixar, 4x menos 6 igual, inverte aqui, menos 2x menos 2. E troca variável e números nos termos conforme as suas posições. Vai ficar assim, 4x mais 2x igual a menos 2 mais 6. 6x igual a 4. x igual a 4 sobre 6, você pode simplificar, x igual a 2 terços. Veja, você faz sempre como? Mantenha o primeiro, inverte o sinal do segundo. Resolve com o sinal idêntico, sem mudanças, depois resolve com o sinal trocado. Aqui, para fecharmos, eu trouxe dois exemplos de inequações. Cuidado, cuidado. Nas equações, você faz um positivo e um negativo. E nas inequações, preste atenção. Quem é que fica fixo? O primeiro módulo. Então, vai ficar assim, 8x menos 2, menor ou igual a 14. O primeiro é manter. Então, vai ficar assim, 8x menor ou igual a 14. O 2 vai passar positivo. 8x menor ou igual a 16. Seu x vai ser menor ou igual a 16, dividido por 8. Isso aqui vai dar quanto? 2. Guarda isso aqui. Você vai escrever a resposta na forma de intervalo. Segundo passo, 8x menos 2, mantém. Agora, você vai trocar tudo. O menor vira maior. O 14 vira menos 14. Entendeu o que eu fiz? Troca tudo. Troca a desigualdade, troca o sinal do termo. Aqui, eu vou passar esse moço para cá. Vai ficar 8x maior ou igual a menos 14, mais 2. 8x maior ou igual a menos 12. x maior ou igual a menos 12 sobre 8. Dá para simplificar por 4. Isso aqui vai ficar menos 3 meios. Menos 3 meios. Vanks, o que você disse que ia fazer? Escrever isso aqui na forma de intervalo, amigos. Vai ficar assim, ó. Menos 3 meios, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Essa seria a resposta. Compreendeu? Vou fazer mais um exemplo para fechar a nossa aula de hoje. Mantém a primeira estrutura. Então, faz tudo igual. 4 mais 2x, menor que 12. 2x menor que 12, menos 4. 2x menor que 8. x menor que 8 sobre 2. x menor que 4. Guarda isso. Segundo passo. Troque tudo pós o módulo. Mantém o módulo. 4 mais 2x. Aqui, o menor vira maior. O 12 vira menos 12. 2x maior que menos 12, menos 4. 2x maior do que menos 16. x é maior do que menos 16, dividido por 2. O x é maior do que menos 8. Como é que se fica escrita dessas resoluções? Menos 8, menor que x, menor que 4. Bom, isso posto, nós efetuamos a resolução das atividades de sua página 49, envolvendo módulos. Trouxemos mais alguns exemplos como atividades extras. E esperamos que você refaça estas questões e efetue as propostas que estão lá na sua página 49 e número 50. Eu estou à sua disposição para quaisquer dúvidas. Qualquer dúvida que você estiver fazendo fora do horário de aula, manda um ato para mim que eu te ajudo. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Obrigado.